O Bolsa Família, esse programa de transferência direta de renda para famílias em situação de pobreza e de extrema pobreza em todo o país, ele foi criado com a proposta de favorecer mais de 16 milhões de brasileiros que tinham renda familiar menor do que R$ 70,00 por mês. Aqui em Passo Fundo, cerca de 5 mil famílias são beneficiadas por esse programa do governo federal. Desde 2005, a Adriana recebe o auxílio do Bolsa Família. São R$ 230,00 por mês de benefício. Ela tem oito filhos e como o dinheiro é curto, ela aumenta o orçamento participando de programas complementares ao Bolsa. Um deles é o PAC, Programa Apoiar e Compreender. Através dele, a Adriana trabalha de faxineira no ginásio do bairro Alvorada, aqui onde mora. Com o Bolsa Família e esse trabalho extra, ela consegue uma renda de R$ 600,00 por mês. Agora eu tenho meu cantinho, minhas crianças podem brincar e o terreno é grande, espacioso, tudo. Antigamente a gente não tinha pátio, não tinha nada, né? Antes do programa, a Adriana morava em uma casa de 4 metros quadrados. Hoje vive nessa, adquirida pelo plano de habitação do município. Com o auxílio do Bolsa, ela mobiliou a casa, comprou fogão, tanquinho, uma centrífuga, paga a luz, água, gás e ainda tem TV por assinatura. Um luxo impossível há um tempo atrás. É, mudou bastante, graças a Deus, pelo trabalho que eu tenho e pela Bolsa Família, que vem para as crianças, né? Eu manter a criança nas escolas, manter as coisas do dia em dia, as vacinação que eles pedem para as crianças, eu faço. A Luciana vive outra realidade. Mora nessa casa em uma área considerada de risco. Recebe do Bolsa Família R$ 198,00. Dinheiro que ajuda para o gás, alimentação, roupa, luz. Ela tem cinco filhos. O companheiro está desempregado e faz pequenos trabalhos para aumentar a renda familiar. Juntos eles conseguem algo em torno de R$ 400,00 por mês. É pouco, mas para ela é necessário. Para mim, o benefício do Bolsa Família é muito bom na minha vida. Sem ele, eu não me vejo sem ele, né? Ele é para tudo na minha vida. Graças a Deus, não preciso para remédio, mas em outras coisas ele é para tudo, né? Minha bebê não está na creche ainda, né? Mas a vacina está em dia. Os que vão no colégio, vão no colégio. Os que vão no projeto, vão no projeto. Está tudo ok. Para participar do programa, receber o benefício e poder entrar em outros projetos sociais do Bolsa Família, o titular do cadastro necessita ter os filhos matriculados e frequentando a escola. As vacinas precisam estar em dia. Os adolescentes inscritos em programas de qualificação profissional. Enfim, uma série de exigências que são contrapartidas para o benefício. E existem os programas complementares, que não são condicionalidades, mas são programas onde as famílias, que são beneficiárias do Bolsa Família, são prioridades e são incluídas para elas poderem ter cada vez adquirindo mais autonomia. Tem uma que se formou ano passado, está no ensino médio. Estão tudo nas escolas. Os que não estão na escola estão na creche meio turno. Atualiza o cadastro sempre? Sempre. Quando eles pedem, já vem o papelzinho no boleto, já corro lá com o papel das referências das escolas e já levo lá para eles.